Atenção, esse vídeo possui gatilho, violência doméstica e relacionamentos abusivos. Por fora, sonhos de consumo de seus admiradores. Por dentro, verdadeiros pães bolorentos. Ao olhar para trás hoje, só podemos nos questionar. Suas graves atitudes eram mesmo sua falta de caráter ou sinais de alguma patologia não resolvida? Este é o Sócio Crônica, e nós vamos conhecer alguns dos piores galãs da antiga Hollywood. Jerry Lewis foi uma das figuras mais importantes do século XX na cultura pop. Seja por seu humor pastelão que inspirou uma leva de comediantes, seja por seu cinema progressista visto como superior ao de Chaplin. Embora nas telas fosse um fofo adorável, na vida real, o ator estava longe disso. Quando ele tinha só 18 anos, conheceu Pat Palmer, e eles se casaram dois meses depois. Mas enquanto ela criava seus seis filhos, Jerry se gabava em público que transou com qualquer pessoa que pudesse encontrar, o que incluiria Marilyn Monroe e Marlene Dietrich. Em 1946, Jerry e Dean Martin se tornaram a dupla de humor mais icônica dos Estados Unidos, atuando juntos por quase 10 anos, até que Jerry começou a achar que Dean e sua mulher estavam lhe traindo. Um dia, a dupla trocou socos. Jerry gritou que o amigo não passava de um cifrão para ele, e eles ficaram sem se falar por 20 anos. Já, Jerry e Pat se divorciaram só nos anos 80, mas ele logo emendou o casório com uma dançarina 25 anos mais nova, com quem adotou uma filha, para quem esbanjava amor em público, na tentativa de irritar os primeiros filhos que haviam lhe acusado no jornal de abusos físicos e mentais diários. Apesar de ter ajudado muito a associação de pessoas com distrofia muscular, alguns acusaram que o astro explorava suas deficiências com base na piedade, e não no empoderamento, ao que Jerry respondeu em 2001. Pena? Se você não quer que sintam pena por ser um aleijado numa cadeira de rodas, fique em casa. Não à toa, o ator Elliot Gold respondeu. Ele diz na TV que é epítome do homem com consciência social. Na verdade, ele é um dos caras mais hostis e desagradáveis que já vi. Em 1998, Jerry também disse que não gostava de mulheres comediantes, porque elas lhe irritavam, e que ele só pensava em mulheres como máquinas de fazer bebês. Lewis morreu em agosto de 2017, aos 91 anos, por um acúmulo de doenças e vícios causados por uma lesão de um tombo vivido lá nos anos 60. No final de 1940, Spade Cooley já tinha uma fortuna de 15 milhões de dólares, um programa de televisão com altas audiências, e havia aparecido em quase 40 filmes de faroeste, feito raro para um astro de ascendência indígena nos Estados Unidos, a ponto de ele mesmo se proclamar o rei do swing, por ter uma legião de mulheres atrás dele. Bob Bennett, um de seus gerentes, chegou a dizer que pagou para 10 mulheres abortarem filhos de Spade. Isso porque o artista já era casado, e era bastante neurótico e obsessivo. Quando ele engravidou sua segunda esposa, Ella May, no final de 1950, construiu para ela uma casa. na borda de um penhasco no meio do deserto, e instalou lá todo mundo, menos ele, que continuou em sua mansão na cidade com suas amantes. Com o tempo, porém, Spade começou a achar que a mulher dava orgias no lugar, em especial depois que soube que dois amigos gays dele haviam visitado a casa. Ella May pediu o divórcio, e Spade negou, e ainda pediu que um detetive seguisse ela, até confirmar que ela tinha traído ele. Pressionada, a mulher admitiu num telefonema, que uma vez deu uma rapidinha de meia hora com um amigo dele no motel. Transtornado, o astro chamou ela no dia seguinte para sua casa, e matou a mulher com chutes e socos na frente da filha deles. Spade foi condenado à prisão perpétua em 1961, mas Ronald Reagan, o presidente, interveio, e em 70, Spade ganhou liberdade condicional. Quatro meses depois, ele deu um show beneficente, e foi ovacionado de pé. Não tinha certeza se meus fãs me queriam de volta, mas acho que vai ficar tudo bem. Tenho a sensação de que hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, disse ele na saída pelos bastidores, e literalmente, um minuto depois, caiu no chão, e morreu de um ataque cardíaco fulminante aos 59 anos de idade. Depois do sucesso de A Um Passo da Eternidade de 1953 e de uma série de álbuns aclamados, Frank Sinatra se tornou um grande ídolo entre as décadas de 50 e 60. Mesmo que fosse inseguro quanto a sua aparência física, ele se tornou famoso por seus romances e casos, e seus olhos azuis. Seu primeiro casamento com Nancy Barbato, por exemplo, acabou justamente por uma série de traições. Ele emendou o casório com ninguém menos que Ava Gardner, que com o tempo passaram a ser vistos com uma péssima aparência em público, antes de se separarem em 1957. É quando, aos 51 anos, Frank se casa com Mia Farrell, então com 21. De acordo com os jornais, Sinatra exigiu que Farrell desistisse da atuação, ao que ela aceitou no início, até topar fazer o bebê de Rosemary em 1967, e Sinatra rapidamente lhe entregou os papéis de divórcio. Sua última esposa foi Barbara Marx, com quem ficou até a morte. Após seu falecimento, Barbara relatou que o marido era um Jekyll e Hyde, um médico e um monstro, cobrindo ela de afeto e joias caras no minuto, mas no seguinte gritando e lhe ameaçando, sendo controlador e temperamental. Sinatra também era conhecido por não entender críticas e brincadeiras, intimidando funcionários e artistas menores com seus colegas da máfia. Tinha ódio em especial de comediantes stand-up, que chegavam a receber ameaças de morte e ser espancados por estranhos, sempre após algum comentário ou piadinha sobre o famoso rei do blues. Frank Sinatra morreu em maio de 1998, aos 82 anos de ataque cardíaco. Kirk Douglas se tornou uma estrela internacional depois do sucesso de seu protagonista, o boxeador de O Invencível, em 1949. Em sua autobiografia de 1988, O Filho do Trapeiro, Douglas foi bem sincero em dizer que era mulherengo e traía de boa as duas esposas que teve. Sou um filho da mãe agressivo e vou morrer assim. Admitiu ele, em meio a fofocas, de que o sexo com Joan Crawford foi agressivo e profissional, enquanto que Jeannie Turner gostava que ele entrasse pela sua janela escondida para lhe agarrar de surpresa. No livro, Kirk também contou como levou para a cama uma mulher que era antissemita, ao que na hora do ápice do momento, ele gritou para ela, Eu sou um judeu, você está na cama com um judeu. A única coisa que ele não contou no livro, óbvio, foi quando, em 1955, violentou Natalie Wood. Na época, com 16 anos, a atriz foi convidada pelo ator para ir ao Chateau Mamon fazer um teste de tela com ele, que estava no auge. Quando ela chegou lá, ele lhe deu uma bebida batizada e abusou dela por horas. Quando a atriz deixou o hotel e encontrou a mãe e a irmã no carro, estava sangrando e repleta de machucados. Em um podcast de 2018 e agora num livro de 2021, a irmã dela, Lana Wood, contou tudo e que Natalie não podia nem ouvir o nome Kirk Douglas, que sofria de ataques devido ao trauma. Infelizmente, Natalie morreu aos 42 anos de circunstâncias desconhecidas, enquanto o galã viveu até os 103 anos, falecendo em fevereiro de 2020 de causas naturais. Atores vemos, costumes não sabemos, já dizia o grande Seu Madruga. Há quem diga que esses são defeitos como qualquer outro, já que artistas ainda são humanos ou que esses homens foram frutos de sua época. Só que relações tóxicas nunca foram normais, apenas naturalizadas. E abuso físico e mental é crime, independentemente da época. Tchau, tchau, tchau.